O TEMPO É AGORA Obrigado pela presença, bem-vindo. Como é que surgiu a ideia de se realizar uma exposição com os padroeiros de todas as comunidades do Arcipestado Vila Nova de Famalicão? A ideia surgiu porque a Fundação Castro Alves, desde 1979, tem uma valência de cerâmica artística, onde são desenvolvidas peças tendo como base a arte de moldar o barro, já muito característica, desde a nossa Génese, a ligação umbilical que temos com a Igreja Católica, não só pela questão dos padroeiros que são desenvolvidos, mas também pelos presépios, este símbolo tão representativo do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, é muito característico pela tonalidade do barro, surgiu pelas expressões que são moldadas pela nossa técnica e surgiu porque queríamos criar uma coleção que fosse única, que fosse representativa, que fosse identitária do território onde estamos, desde logo os padroeiros de cada uma das paróquias do Arcipestado, e, por outro lado, incorporarmos toda a nossa componente de moldar o barro, portanto, são peças únicas, é uma coleção única, e vem muito daí, foi muito este o desafio e esta ligação que nós conseguimos fazer com o Acipestado de Famalicão, mas também com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que também teve aqui um contributo importante para que fosse possível realizarmos esta exposição, desde logo porque ela é uma coleção de padroeiros, E foi pensada para a exposição ou vocês começaram a fazer os padroeiros e depois surgiu a ideia da exposição? Não, desde logo foi pensado para fazermos uma exposição. Acho que quando nós idealizamos, idealizamos construir a coleção, foi numa ótica de dar a conhecer. Portanto, ela estará patente, está patente neste momento em Vila Nova de Famalicão, no Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, em Vila Nova de Famalicão. Estará presente e estará patente até junho do próximo ano. Pode ser visitada em qualquer ocasião? Pode ser visitada. Há um horário específico do museu, provavelmente? É o horário do museu. Nós tivemos a oportunidade, na inauguração, de ter o Sr. Acervispo Primar de Braga e das Espanhas presente. Esperemos que, no final, esta exposição não fique por Vila Nova de Famalicão e possa ela poder vir para Braga ou para outro local. Essa é a vossa intenção? Que os padroeiros do Arcipo Estado vão percorrendo outros lugares da exposição? Gostaríamos que a exposição, ela é única e penso que será uma boa mostra de dar a conhecer aquilo que é feito, não só o padroeiro, mas a forma como foi pensado, porque, de certa forma, estamos a valorizar e estamos a dar a conhecer aquilo que é a identidade de cada paróquia, que é o seu padroeiro, mas de uma forma diferente, que é tendo como base aquilo que são as expressões e as características e o barro e a arte, o barro da Fundação Castro Alves. E, portanto, esta junção de identidade, de pertença, traz também para as paróquias algo que é importante e o cimentar desta relação com o seu padroeiro. E foi um trabalho intenso de pesquisa, imagino, para chegarem a um esboço de uma imagem, foram visitar as comunidades, tiraram fotografias aos padroeiros? Foi através de fotografia, foi um trabalho conjunto com a cidade de Vila Nova de Famalicão e dizer que nós entendemos que tudo é possível de ser feito. O que é importante é que tenhamos as pessoas e os parceiros corretos e, em conjunto, de forma complementar, possamos realmente atingir um objetivo e podermos, neste caso, foi o desenvolvimento da coleção, foi a exposição que já está patente e, no futuro, será que ela possa ser itinerante e possa ir para outro local. Sim, porque se não houver essa itinerância de exposições, as imagens voltarão à Fundação ou ficarão no museu? As imagens, cada uma delas irá para cada uma das paróquias, onde qualquer pessoa da paróquia que quiser uma imagem dessas, nós podemos depois reproduzir, não se nunca será igual, porque é um trabalho que é manual, é artístico, nunca será bem igual, mas a ideia será essa, será a imagem depois ficar patente em cada uma das paróquias e quem quiser obter uma imagem semelhante, a Fundação Castro Alves depois irá reproduzir essas mesmas imagens. É uma intenção aqui também, através dessa iconografia, também a difundir pelas famílias, por todas as pessoas da comunidade que estejam interessadas. Sem dúvida, não só a questão do padroeiro, mas dar a conhecer aquilo que a Fundação Castro Alves também faz para quem não conhece, para quem já conhece, de certa forma, é perceber o que ainda está a fazer e aquilo que podem ainda fazer, mas por outro lado também dar a conhecer para aqueles que não conhecem, acho que isso que é a melhor forma, o maior veículo de podermos chegar às pessoas e às famílias, acho que será desta forma. E é isso mesmo, nós também queremos conhecer o que é que faz, além desta exposição, de preparar esta exposição, o que é que faz a Fundação Castro Alves? Como é que ela surgiu? Sem dúvida, a Fundação Castro Alves surgiu da utopia de um homem, o comendador Manuel Maria Castro Alves, que em 1971 criou, na altura, o Centro de Arte e Cultura Popular de São Pedro de Bairro, onde criou uma escola de música para que as crianças da freguesia, da zona, tivessem acesso de forma gratuita ao ensino da música. E ele era de lá, de bairro? Ele era de bairro, já faleceu. No entanto, isso foi um percurso, passaram por lá o mestre Rezende Dias, um conjunto de professores onde davam aulas de forma, ou seja, para a população era de forma gratuita, portanto era tudo suportado pelo comendador. Nós, hoje, fruto de um protocolo que realizamos com os jesuítas, a nossa valência de música hoje é um conservatório, é o Centro de Cultura Musical, faz parte, está integrado no Conservatório de Música dos Jesuítas, da Companhia de Jesus, onde nós temos desde logo a iniciação musical, mas temos também o ensino articulado, mais de 300 crianças frequentam o ensino da música e temos ainda a nossa ligação através da arte MAVA, a Artava, a escola profissional de música. Portanto, a nossa valência de música encontra-se neste momento desta forma. O comendador não satisfeito, em 1979, amplia a valência do Centro com a criação de uma escola-oficina de cerâmica artística, onde teve o seu início com o pintor Júlio Rezende, também com Francisco Laranjo, onde a primeira exposição dá-se em 1979, uns presépios que foram realizados, foi uma exposição que foi realizada na Fundação Cupertino Miranda à altura, por crianças de 11, 12 anos que o fizeram, foi a primeira exposição. Depois passou por lá o oleiro Fernando Sousa e depois passou um grande homem que foi o arquiteto Fernando Lenhas, que por um lado orientou a componente da escola-oficina de cerâmica artística, mas tem aqui um papel importante, porque em 1987 foi edificado e foi construído o Museu de Cerâmica Artística, que nós temos, que foi todo o projeto museológico foi do arquiteto Fernando Lenhas, toda a escolha das peças. Nós hoje, o museu está integrado na rede de museus de Vila Nova de Famalicão, na própria rede de museus, que é a Remo, que é da Comunidade Intermunicipal do Ave, e também temos todo o processo já preparado para a rede portuguesa de museus, dado que temos um museu que tem mais de 300 metros quadrados, tem mais de 1.300 peças em exposição, temos diferentes núcleos, temos o núcleo de Olaria, onde temos uma parte de vidrados mais opacos e vidrados transparentes, mas temos também uma componente de escultura, onde temos todas estas componentes que eu falei, os presépios, as profissões também, bem representadas, isto para dizer que estas foram as valências que o comendador criou. Claro, isto tudo muito cimentado naquilo que são projetos mais de suporte social, educativo, a Fundação é uma entidade educadora, não só da componente, não só cultural, mas educadora e também de apoio social. Esse foi um dos primeiros objetivos, servir a comunidade nesta educação artística. Sem dúvida, eu acho que acima de tudo tem a ver com a afirmação dos valores humanos na formação das pessoas, através da arte. Acho que foi isso que o comendador quis trazer. Estamos a falar de uma freguesia do Conselho de Vila Nova de Famalicão, que dista a 11 km do centro da cidade, portanto estamos a falar de uma área de mais de 5 mil metros quadrados onde temos edificado as nossas valências. Acuámos a 1971, então estamos a pensar num ambiente totalmente rural. Totalmente rural. Os 11 km de hoje até são bastante fáceis de percorrer, mas imagino que nessa época as pessoas não teriam tanto acesso à cultura, à arte e à formação. Sem dúvida, estamos a falar de uma zona rural, o Val do Ave cheio de fábricas, portanto de operários, portanto aquilo que, e eu sinto isso, que privei com as valências que a Fundação teve, dá-nos uma abertura totalmente diferente para a nossa postura enquanto pessoas na sociedade. Estamos a falar de declamação de poesia, não estamos a falar só disto, de declamação de poesia, concertos, toda a parte de concertos, da orquestra, portanto temos um grupo de cavaquinhos também, a cultura mais popular, coro, portanto toda esta dinâmica cultural enraizou na comunidade e nas crianças, que hoje são pais e mães, e portanto isso foi extremamente importante para o desenvolvimento da região e hoje a Fundação tem um papel importante, não só a nível do Conselho de Vila Nova Fulmica, a nível regional e mesmo nacional, por tudo o que tem feito. Como é que é possível chegar à Fundação, isto é, não em termos de localização, já sabemos que fica em bairro, mas para conhecer ou para se tornar até um aluno, como é que é possível acontecer? Nós temos o nosso website onde podem aceder, temos também as próprias redes sociais onde podem aceder. Eu também queria deixar ficar aqui algo que me parece importante. Nós hoje, além das valências, temos uma valência que eu não considero ser uma valência infraestrutural, porque ela usa infraestrutura, mas tem a ver com o seu conceito. Nós temos um programa mais educativo e social que realizamos, muito focado na componente da cerâmica. Nós hoje temos, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova Famalicão, um projeto de envelhecimento ativo, onde nós vamos às IPSS, aos lares de idosos, onde trabalhamos com as pessoas mais séniores, através do barro, onde elas fazem, com a ajuda das nossas técnicas, os séniores fazem a modelação de uma peça, quando é a altura do Natal mais ligada, mais ligada ao Natal, onde trabalhamos com eles a componente emocional, a componente cognitiva, a componente mais sensorial e de motricidade fina para trabalhar com o próprio barro. As peças depois regressam à fundação, são cozidas, depois voltam ao mesmo sénior e são pintadas e há uma materialização. Ou seja, o sénior tem esta capacidade de que eu ainda sou capaz de fazer. E fazer uma obra de arte. E fazer uma obra. E isto é extremamente importante, é um projeto social que nós temos, que estamos também a replicar noutros municípios. Eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta pela curiosidade, que me parece, de facto, uma atividade muito interessante e útil também para a sociedade, se é possível replicá-la noutros noutros municípios. Sim, nós estamos a tentar o fazer, já iniciamos um processo com a Câmara Municipal de Guimarães e esperemos iniciar com outras Câmaras Iniciais. Temos outros projetos que realizamos, por um lado com crianças com necessidades educativas especiais, também para trabalhar todas estas componentes e ainda recentemente fizemos um projeto, aí houve o envolvimento da comunidade interminicipal do AVA, onde nós fizemos nas escolas um projeto onde idealizamos painéis de azulejos feitos por crianças, moldados por crianças, onde um painel em cada uma das escolas de vários conselhos, de Famalicão, de Guimarães, de Vieira do Minho, portanto, onde já fizemos toda esta extrapolação daquilo que tem sido este nosso trabalho, nomeadamente mais com as crianças. Estamos a falar então de uma fundação que envolve muitas pessoas. Há muitas pessoas a colaborar diretamente com a fundação no dia a dia. Sim, fruto muito das parcerias que nós fazemos. Nós dizer, por exemplo, que com a pandemia houve aqui um decaimento do número de visitas do museu, mas nós andávamos na ordem dos 4.500 a 5.000 visitantes do nosso museu e ao nível de que são as nossas atividades, tudo isto que eu estou a referir, ou seja, ela dava resposta a mais de 10.000 pessoas, portanto, o impacto seria a mais de 10.000 pessoas, porque nós também desenvolvemos concertos, que também fazemos, ciclos de música no museu, para que as pessoas vão ao museu assistir ao concerto, mas também possam conhecer o próprio museu, portanto, ser aqui também uma forma de o fazer. E também tínhamos um dia aberto a toda a comunidade, normalmente eram quase dois dias, porque havia um dia que era para a experimentação e outro dia era um concerto mais para a área mais juvenil, dos jovens, onde trazíamos um artista para podermos ter ali um concerto para essa franja da população, que me parece extremamente importante. Também dizer que a questão dos séniores, quando referia, eu acho que, e é um projeto que eu tenho uma sensibilidade para o mesmo, porque os mais séniores foram as pessoas que sacrificaram grande parte da sua vida para que nós hoje tenhamos a vida que temos. E, portanto, temos que ser capazes de construir soluções para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida no seu período mais difícil, que será o seu período mais de envelhecimento, mais na zona terminal da sua vida, sem dúvida. E, então, estas imagens dos patronos foram feitas por quem? Foram feitas por... Agora me falou, com tanta ação direta das próprias pessoas, como é que foram feitas? Estes foram feitas pelas nossas técnicas. Nós temos pessoas que são... Muitas delas estão desde o início, portanto, desde 1979. E foram feitas por uma das nossas colaboradoras. E pronto, isso é extremamente importante. Não só para... Porque também valoriza a pessoa que o faz. E muito do que está na coleção, em cada um dos padroeiros, também tem muito da pessoa que o fez. Portanto, ela também passa essa energia... Foi uma só pessoa que fez tudo? Foi só uma só pessoa, sim. Então tem ali uma marca também... Uma marca identitária dessa pessoa, que é colaboradora da Fundação. Portanto, representa aquilo que nós fazíamos, mas foi uma das colaboradoras que o fez. Estas características próprias, ao olharmos uma imagem, se identificam. Como é que chegaram aí a esta imagem de marca, vou-lhe dizer assim, da Fundação Castro Alves? Ela vem desde o início, ou seja, desde a gênese da Fundação, fruto dos mestres que passaram por lá. Eu diria que havia uns mandamentos para a construção. Depois havia aqui... Ou seja, foram também autodidatas. Foi-se construindo ao longo do tempo esta é a identidade. A própria tonalidade do barro resulta de uma mistura de argilas que nós fazemos. Portanto, nós fazemos internamente a mistura das argilas, para dizer... Portanto, nós partimos da argila até ao barro e até à construção da peça. Portanto, isso é que é identitário porque é uma mistura de argilas. Portanto, mais ninguém tem essas tonalidades, por assim dizer. Depois a própria técnica, que foi característica e que é representativa e é identitário daquilo que a Fundação faz ao nível da cerâmica artística. E já falámos também desta possibilidade de interação com outras entidades e que podemos também conhecer melhor visitando a vossa página na internet. Mas que outras possibilidades, que sonhos há aí na Fundação para alargar este leque de potencialidades que estão aí na vossa Fundação? Sem dúvida que uma das áreas que eu tenho sensibilidade e que confesso que é difícil tem a ver com a área das necessidades criativas especiais, da demência. Já iniciamos um percurso, nós tivemos um projeto que agora vamos continuar com o CDFA da Misericórdia de Ribadave, onde teve o apoio do Banco do La Caixa, da Fundação La Caixa, onde foi possível trabalhar pessoas já em fase terminal com demência, portanto, através da modulação do barro, portanto, há-lhe ali uma melhor qualidade de vida também nesta fase terminal, as próprias famílias, o envolvimento das famílias. E eu acho que não existe uma resposta para as crianças com necessidades educativas especiais nas escolas, portanto, um dos grandes projetos que nós temos, gostaríamos de ver implementado, claro que sabemos que tem todas um conjunto de condicionantes e que têm que ser trabalhadas, é a Fundação ser um parceiro educativo na escola, ser parte integrante do projeto educativo, para que as crianças com necessidades educativas especiais possam ter um percurso educativo assente na arte de moldar o barro. Isso fará com que, porque essas crianças têm, é obrigatório terem o 12º ano, obterem o 12º ano, portanto, é importante, e nós estamos disponíveis para construir uma solução educativa para essas crianças, para que elas cheguem ao 12º ano, mas também poder-lhes dar uma ferramenta para que nós possamos depois construir uma oficina comunitária, que pode envolver também empresas que possam querer apoiar, para que essas mesmas crianças depois tenham um percurso de vida, possam trabalhar nessa oficina comunitária, onde possam construir os trabalhos e possamos vender, portanto, possamos, de certa forma, também gerar alguma sustentabilidade, mas, acima de tudo, criar um percurso de vida para essas pessoas, que são crianças, mas, por exemplo, se criaram um percurso de vida, porque vão ser adultos e vão ter que ter motivação, vão ter que ter algo, e, portanto, se nós pudermos, desde logo, termos uma resposta educativa para o fazer, depois dará aqui as bases para um percurso de vida para essas pessoas. Em celular, nas vossas instalações? Estamos, neste momento, é algo, estou aqui a dizer, não é algo que nós vamos fazer já, porque isto carece de um conjunto de interações, nomeadamente com os programas educativos, com o Ministério da Educação, e depois na componente de percurso de vida com a área social, mas é algo que nós estamos a trabalhar e queremos criar uma solução. Claro que, como eu dizia no início, relativamente à questão da coleção dos padroeiros, é preciso ter os parceiros certos, é preciso trabalhar, é preciso procurar soluções para que possamos realmente depois chegar a um objetivo e o objetivo, neste caso, será numa fase inicial a questão mais educativa nas escolas e depois um percurso de vida com uma oficina comunitária artística, de criação artística para estas pessoas. Então, o primeiro passo da colonização desse sonho será junto das escolas, junto das... Junto das câmaras municipais... E até dos centros sociais, daqueles que têm a vertente de... Não, aqui neste caso tem que ser uma solução integrada, ou seja, temos que ver com os agrupamentos de escolas, tem a ver com as cartas educativas dos municípios, tem a ver com o Ministério da Educação, portanto, por isso é que eu digo que é algo que requer aqui um trabalho, um trabalho de fundo, mas parece-me que é importante nós encontrarmos soluções para estas crianças, uma solução que seja uma solução educativa, que realmente faça com que elas possam fazer o 12º ano, mas, acima de tudo, dar-lhes condições, dar-lhes ferramentas para que possam ter um percurso de vida. E, portanto, temos que começar no ponto 1, que é a componente de ter uma forma de educar diferente, onde nós, Fundação Castro Alves, estamos disponíveis para ser uma parte integrante dessa solução para essas crianças. Então, e o engenheiro Bruno Silva, como é que chega aqui? Há quantos anos está também na presidência da Fundação, mas qual é a relação que tem com a Fundação? Eu tenho uma relação, eu diria que umbilical, conheci de perto o comendador Castro Alves, ele e a sua esposa, a dona Alciana Castro, que é viva, e que mantém-se na Fundação e apoia na sua totalidade. E eles têm uma relação com a minha família, portanto, uma relação estreita, e isso fez com que eu também acompanhasse, e, portanto, a determinada altura, penso que são sete anos, há sete anos atrás, se queiram fazer agora oito, mais ou menos isso, fui convidado para assumir a presidência, e pronto, e estou lá desde essa altura, é algo que eu faço com enorme responsabilidade, acima de tudo, para poder honrar aquilo que o comendador fez, e que o anterior presidente também o fez, e, portanto, dar continuidade com as minhas ideias, com uma outra visão, se calhar um bocadinho mais adaptada àquilo que é a realidade dos dias de hoje, mas, sem dúvida, que é uma continuidade daquilo que foi edificado pelo comendador, mantendo todas as valências, como referi, e incrementando com este serviço mais educativo, mais social, com programação cultural, portanto, com todos estes projetos que lhe referia agora, que trazem esta componente de diferenciação da Fundação. Para dar-lhe um exemplo, nós, no período de pandemia, já numa fase mais terminal, também fruto de uma parceria que fizemos com o Hospital de Vila Nova de Famalicão, a maternidade, que é a clínica da mulher do Hospital de Famalicão, identificamos, também com a colaboração da Câmara Municipal, crianças de cada uma das freguesias do concelho que tivessem nascido no Hospital de Vila Nova de Famalicão, com a primeira idade, acho que eram entre oito e os dez anos, e cada um deles teve a oportunidade de fazer um azulejo na Fundação Castro Alves, representativo, o que é que... o sítio onde nasceu era representativo para ele, para essa criança. E fruto disso, nós instalamos um painel que está hoje, que está hoje, é fixo, foi doado ao Hospital de Famalicão, na clínica da mulher, na sala de espera, tem lá um painel de azulejos feito por crianças que nasceram no hospital e que dão o seu testemunho daquilo que representou, ou que representa o sítio onde nasceram. E isso, eu acho que esta interação com a comunidade, a partilha do conhecimento e a arte, esta arte de moldar o barro, é extremamente importante, não só para valorizar, para passar, para passar este conhecimento, para também fazer com que as crianças possam ter a experimentação, acho que é importante para o futuro delas, portanto, não só a nível do barro, da pintura, portanto, as expressões artísticas, as artes, são extremamente importantes para que as crianças possam também pensar de forma diferente e eu acho que isso é que faz a diferença naquilo que nós estamos a querer implementar junto da comunidade, não só, como eu disse, nos séniores, nas crianças, nos jovens, também temos projetos para jovens, portanto, acho que isso é importante, queremos também lançar um projeto para haver aqui uma conectividade, uma relação intergeracional, promover ateliês dos netos com os avós, dos avós. É interessante, vai ao encontro daquilo que o Papa Francisco tanto nos interpela, que é o diálogo entre as gerações, como é que isso se pode concretizar através da Fundação? É isso, nós queremos arrancar com um projeto de ateliês onde vamos querer pôr os netos e os avós a trabalhar em conjunto, a desenvolverem uma peça e isso será um dos projetos e isso será um dos projetos que temos para arrancar, estamos ainda aqui à procura dos parceiros corretos queiram entrar neste projeto, mas parece-me extremamente importante e é algo que nós podemos fazer. Aqui há sempre também a importância da sustentabilidade económica destes projetos, ao falarmos dos parceiros, tem também, não só apenas com o alargar do leque da participação direta das pessoas, mas também neste, creio que deve ser uma das preocupações do presidente da Fundação também, essa sustentabilidade económica. a sustentabilidade, nós não conseguimos fazer nada se não houver sustentabilidade económica e por isso é que para cada um dos projetos nós temos parceiros, nomeadamente as Cámaras Municipais, tivemos, como referi o projeto com a Misericórdia, tivemos o apoio da Fundação La Caixa, mas também estamos aqui e este pode ser um dos projetos que pode ser apoiado, também aqui queremos cada vez mais ter o envolvimento das empresas na sua componente de responsabilidade social e que possam apoiar projetos como estes para ver a sua marca, a sua preocupação social junto da comunidade, portanto, estamos também receptivos a que as empresas possam ser parte integrante da solução para que possamos realmente implementar estes projetos. qual tem sido o maior desafio para o engenheiro Bruno, até hoje, nestes quase oito anos na Fundação, qual foram, não o maior, mas os principais desafios que tem enfrentado nos dias de trabalho? Sem dúvida que o principal desafio é nós conseguirmos desenvolver estes projetos que façam sentido, que tenham sentido, ou seja, nós fazemos e queremos ter um painel no fim ou medir o impacto que teve nos séniores, portanto, isto é a minha preocupação, aquilo que eu tenho e que me guia. Claro que a componente de sustentabilidade económica é uma preocupação sempre, tem sido e continuará sempre a ser porque, como bem sabemos, a área da cultura sobre o seu financiamento não existe mecanismos que, de certa forma, possam sustentar tudo isto que eu tenho a referir. Temos parceiros, temos as Câmaras Municipais, a Câmara Municipal de Vila Nova de Formalicão tem um papel muito importante naquilo que a Fundação faz, pelo apoio que nos presta, mas outras Câmaras Municipais também, com quem temos também procurado esta interação por forma a que possamos fazer chegar aquilo que nós fazemos junto à comunidade desses mesmos municípios e ser uma mais-valia e, por essa via, também possamos ser financiados para poder realizar esses mesmos projetos. E fazer, agora surgiu-me este grande desafio, e fazer uma exposição com todos os padroeiros da Arquidiocese. Claro que muitos são repetidos, portanto, não terão que ser 552, porque muitos são repetidos, mas, ou então, de um arcipestado. É possível algum arcipestado consiga mobilizar as entidades que vão ajudar nesse financiamento a termos uma exposição semelhante? Não essa itinerante de Formalicão, mas, sei lá, em Braga ou em Guimarães? Nós estamos disponíveis para pensar com o arcipestado uma coleção que seja representativa. Pode ser, podem só existir, não sei o número de padroeiros que existem, mas que seja representativa. Estamos disponíveis para essa interação. Também tenho um grande sonho, espero poder concretizar, que tem a ver com, como o SAB, o presépio foi instituído por Francisco, Francisco Tassis. Penso que estou a concorrer. Sim, sim, sim. E o nosso Papa é o Papa Francisco. Portanto, gostaria muito de poder entregar um presépio da Fundação Castro Alves ao Papa Francisco, algo que é identitário da Fundação, de Portugal. E acho que esse tem esse grande sonho e espero poder o realizar e contar também aqui com o acirpestado de Braga para poder o fazer. Porque eu acho que seria, dávamos aqui uma, não só pelo gesto em si, mas pela relação umbilical que o presépio tem com o Papa Francisco por via de Francisco Tassis. E também com a Fundação, como disse, foi sempre uma das imagens de trabalho da Fundação do Presépio. Sem dúvida. Característico da Fundação Castro Alves e que toda a gente reconhece são os presépios da Fundação Castro Alves. Podemos adquirí-los agora para o Natal para oferecer alguém, algum familiar, alguma prenda. Claro que são. Como é que o fazemos? É através da página? Podem, contactam a Fundação. Nós temos uma loja, temos uma loja na Fundação, podem ir lá e temos lá peças para venda e, portanto, estão todos convidados. Não só a aparecer para comprar, mas, acima de tudo, para visitar o nosso museu. Pois, íamos terminar exatamente com isso, era perguntar-lhe o que é que nós podemos usufruir ao chegar à Fundação. Existe um horário, um programa? Como é que isso se desenvolve? Nós temos um horário, um horário normal, temos um museu de cerâmica artística que está aberto, ao fim de semana, por marcação, também abrimos e, portanto, podem visitar o museu, que é algo que é único, que é único no país. Podem visitar também a oficina, assistir ao trabalho ao vivo feito pelas nossas técnicas. Acima de tudo, é isso. Temos também uma programação cultural, e este fim de semana tivemos um concerto no âmbito de um festival, um festival binário. Daqui por 15 dias teremos um festival de cinema jovem de Vila Nova Amalicão, hoje há um festival de cinema jovem de Portugal, onde teremos a apresentação das primeiras imagens do filme do Tiago de Tencour, o músico, que criou um filme que reproduz um bocadinho com a pandemia, o impacto que teve na sua vida. Teremos também vários atores. Penso que o Joaquim de Almeida também estará presente. E, portanto, vamos tendo aqui um conjunto de atividade, de programação, onde as pessoas podem aparecer, estão convidadas a aparecer, porque a Fundação está cá a aparecer um veículo de cultura para toda a comunidade. Foi esse o propósito que ela surgiu? Foi esse o propósito. Muito obrigado. Obrigado, eu, obrigado pelo convite da DMTV e será sempre um prazer estar aqui para poder falar convosco. Muito obrigado e fica aqui o convite para visitarem a exposição que está patente no Museu de Arte Sacra, agora durante este ano pastoral, até junho do próximo ano, ou então para visitarem as instalações e ficarem a conhecer melhor esta Fundação, a Fundação Castro Alves. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser. a todos vós e a todos vós nos acompanhamos. E aí Legenda Adriana Zanotto